600SOM PRODUCTION E BRAB KING Pêche grande Portfolio na boa posição Pega a caneta e toma nota 2021 em ano ESBO por dia anota Produto verdade tá não lançado Mercado não controlado Que portos que não atenta, ficha fichado, tudo nada Combate, não pensa, lança qualquer hit Não aconselhou pra bumaynar Lançamento de minha primeiro mig Se nasce do 14 de 4 Me derba curi pra mim pedir fit Talvez le bota safa Mas assume que qualquer um canta canta com ele Mangatele escala sapa, vou pegar a enxada para lembrar uma pafa Na reba o que tem lugar Perdidos no caminho, sem tiga destino Na vida o que tem objetivos Linha crape com chica de baile Sempre se aporte uma mista chica do baile Micas no avião com medo e controle é que tem hora de cair Se a culpa não é chão, não é cata E como a Antuneta que diz a pecai Mas antes de Ibrad não subi para seu E não diz a legado tem por presa e pecai Fake niggas e terra, vou obvina com o teu boss O chica ora de nha reinado Tem bucado na quila ratos Fake niggas e terra, vou obvina com o teu boss O chica ora de nha reinado Ibrad e King, abusado Fake niggas e terra, vou obvina com o teu boss O chica ora de nha reinado Tem bucado na quila ratos O chica ora de nha reinado Ibrad e King, abusado O chica ora de nha reinado Ibrad e King, abusado O chica ora de nha reinado Umba niggas e comporta Tipo escuro, está depurada por qualquer um Nha rimas fatal, leva a morte Toda na sul, boba na norte Na teatinho da primeiro tiro Umba e King ou Writeu na missão Com fioce e terra na ganha bagheira E a mista nua na terra pra qualquer um Na rap ia me quer ser prepé Dica escala o tipo de madre e copé Caba na rap, abusado Todo gordo e dá mãos sufre, mas jaz Vobre e rabadeiro e finca no trono Não quer mais com a punta quem é o dono Na proclama de pedaço de rap gigi Vou poder chamar de Nino V Vou poder chamar Prezi Capim Fique niggas de terra Vou ouvir na conta boss E chega hora de nha reinado Tem um gato naquilarados Fique niggas de terra Vou ouvir na conta boss E chega hora de nha reinado Ibravi King, abusada Fique niggas de terra Vou ouvir na conta boss E chega hora de nha reinado Tem um gato naquilarados Fique niggas de terra Vou ouvir na conta boss E chega hora de nha reinado Ibravi King, abusada Yeah Well off, pachiles, cã rispita coroa Jeffrey, Gidas Putu, maravilha, cã com e Quaza, Morelli Beto, Colombia Se zentu, som, produc-s Tune-ne real niggas Kiki's Company Naf, n-duc Camp, laghi Rodei Rodei Si socorro Chega de orden Entra pola Cida Tchau, tchau